O que é o Brasil? O que é o Brasil? O candidato que se sentir ofendido pode pedir direito de resposta solicitado ao mediador do debate, a mim, e vai ser analisado, então, pelo Departamento Jurídico da TV BV. Caso haja o deferimento, no final do bloco, o candidato terá um minuto para a consideração sobre, especificamente, o pedido, o motivo que ensejou o pedido do direito de resposta. Tá certo? Vamos, então, sortear quem vai fazer, então, quem começa essa rodada de perguntas de candidato para candidato com o tema livre. Quem começa respondendo, perguntando, melhor dizendo, é o candidato doutor Hélio Brasil. Candidato, para quem vai a sua pergunta, por favor? Candidato Gabriel Casap. 30 segundos, por favor. Seu tempo está correndo. Doutor Gabriel Casap, em 2017, o reitor Cancelier foi acusado injustamente de coisas, desvio de verbos na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele buscou apoio da OAB através de sua comissão de prerrogativas e a OAB não assistiu o reitor Cancelier, sob a alegação de que ele estava licenciado. Você entende que é esse, que essa é a fórmula da OAB? Obrigado, candidato, pela sua pergunta. Candidato Gabriel, o senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. Hélio, muito obrigado pela pergunta. De fato, estas e outras tantas omissões que aconteceram pelo mais do mesmo, nas últimas duas décadas, é preciso que se repita, as gestões que vêm sucedendo na OAB são o mais do mesmo. São gestadas por dentro do sistema OAB. E isto, esta omissão, vem acontecendo há 20 anos na nossa entidade. É exatamente por causa desta omissão, na defesa intransigente do Estado Democrático e Direito, de tudo que daí decorre, que nasceu o nosso movimento, que nasceu o nosso coletivo. Não é apenas esta omissão, mas tantas outras que a nossa entidade perpetuou, que está levando ao subjugo da OAB, que não é mais a protagonista na promoção da cidadania. Nós precisamos resgatar esta verve, nós precisamos resgatar uma OAB que seja respeitada na sociedade, mas para isso, nós também temos que fazer a defesa da democracia material. Não existe o exercício efetivo da advocacia fora do Estado Democrático e Direito. Mais do que isso, uma defesa etérea de prerrogativas não acontece também fora da democracia material. Afinal de contas, a nossa atividade, o nosso monos, de promover a cidadania e discutir as grandes questões da sociedade, decorrem das ferramentas constitucionalizadas. É a partir da Constituição que garantimos os direitos, a dignidade da pessoa humana e, fundamentalmente, os direitos humanos. Obrigado, candidato. Candidato Hélio, o senhor tem 15 segundos para a sua réplica. Realmente foi um absurdo. Foi um absurdo não ter sido assistido nosso querido reitor canceleiro. Eu o defendi e ele não foi assistido porque ele estava licenciado, mas ele nunca deixou de ser advogado. Uma lástima. Candidato Gabriel, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Tantas outras omissões vêm acontecendo, como disse, e vou repetir, há duas décadas na nossa entidade. E os mais do mesmo estão aqui de novo, dizendo para você, advogado e advogada, que são diferentes. Mas reproduziram este modelo que está debilitado e completamente falido. Para mudar de verdade, nós temos que eleger uma chapa liderada por aqueles que nunca ocuparam cargos de direção na nossa entidade. Que, pelo contrário, formaram este coletivo por fora desse sistema vicioso. É preciso que se diga que há quatro anos atrás, nosso presidente da entidade dava uma declaração sobre um determinado processo de impedimento. E agora, com dois procedimentos de impedimento no estado de Santa Catarina, nada fez. Obrigado, candidato, pela sua réplica. Agora, quem formular pergunta é o candidato Gabriel Casap. Para quem vai a sua pergunta, com exceção do candidato L Brasil? Vou perguntar para a Cláudia Prudêncio. Por favor, 30 segundos. Cláudia, você foi eleita presidente da CAASC sob a insígnia de Advocacia Unida. Hoje, nós vemos quatro chapas aqui disputando a eleição. Mais do que isso, esta gestão disse que foi ao tribunal articular algumas questões, como a tabela da Defensoria da Ativa. Advogado e advogada não articulam, advogado e advogado requerem. Advogado e advogado não articulam honorários, cobram honorários. Qual vai ser o perfil da sua gestão? Obrigado, candidato. Candidata Cláudia, um minuto e meio, por favor. Bom, agradeço a pergunta, porque podemos aqui dar o norte do que será a nossa gestão nestes três anos. Nós, e sempre, estaremos atentos a toda a advocacia catarinense nos seus pedidos, nos seus anseios, nas suas angústias. E, inclusive, em todas as necessidades que passamos durante esse período de pandemia e que agora tem o pós-pandemia. A nossa gestão estará presente em todos os pedidos e não só articularemos, como nós requeremos, como nós pediremos e como nós estaremos presente em todos os pedidos, de todo e qualquer advogado. Ainda falando com relação aos dativos, é importante mencionar aqui que nesta gestão nós reformulamos o sistema, aumentamos o valor da tabela em 50%, trouxemos o sistema JG. Hoje, o advogado e a advogada catarinense pode receber sem mais precisar judicializar, mas ainda há muito a que ser feito. E nós faremos neste triângulo, trabalharemos para que o advogado e a advogada que trabalhe com a advocacia dativa tenha cada vez mais condições dignas de valores e que possa trabalhar e receber. Obrigado, candidata, pela sua resposta. Candidato, candidata, perdão, candidato Gabriel, só tem 15 segundos para a sua réplica. Efetivamente, Cláudia, o que você entende sobre o artigo 133 da Constituição Federal que afirma que a advocacia é a atividade essencial à administração da justiça? É administrar a justiça ou simplesmente articular? Obrigado, candidato. Candidata Cláudia, 45 segundos para a sua réplica. Ela é essencial e não só o articular e por este motivo, nestes três anos de gestão, o doutor Rafael de Assisror, com todo o nosso time, durante todo o tempo em pandemia, ele teve uma excelente interlocução junto ao judiciário, junto ao executivo e junto ao legislativo, trazendo para todos nós, advogados e advogadas catarinenses, condições neste momento tão difícil que nós passávamos numa pandemia. Como o parlatório virtual, como o balcão virtual, como a própria reformulação dos dativos, então nós estaremos atentos nestes três anos para poder cada vez mais fazer para o advogado e advogada catarinense. Obrigado, candidata. Agora quem faz então a próxima pergunta é a candidata Cláudia Prudenso, que pode fazer a pergunta para o candidato Helio Brasil ou para a candidata Vivian Degan, por favor. Doutora Vivian, durante a pandemia, nós tivemos inúmeras situações em que os colegas advogados precisaram entregar as suas salas, porque não tinham mais condição de pagar o aluguel, água, luz e telefone. Em um ano e oito meses, nas 51 subseções, nós inauguramos 33 escritórios compartilhados, oportunizando ao advogado e advogada o local digno de trabalho e, consequentemente, o recebimento do seu ganhapão, que são os seus honorários. O que a senhora fará na sua gestão com relação aos escritórios compartilhados? Obrigado, candidata. Candidata Vivian, por favor, um minuto e meio para a sua resposta. Muito obrigada pela pergunta, doutora Cláudia. Os escritórios compartilhados em algumas localidades, eles de fato são relevantes, porém, em muitas eles foram alocados de forma completamente equivocada. A localidade, cito o Balneário Camboriú aqui, que nós conversamos muito com os advogados, em que o escritório compartilhado foi colocado ao outro lado da rua da sede da OAB, com o andar inteiro vazio, gerando apenas um custo desnecessário e um inchaço da máquina. E, além disso, há outras subseções que se manifestaram contrárias porque preferiam utilizar esses valores para fins mais adequados à advocacia. Mas isso tudo decorre do fato da não oitiva dos advogados. Não há ouvidos para o que, de fato, o advogado, que assim como eu, que atua no dia a dia, que está no balcão do fórum, precisa. A dificuldade que nós temos, por exemplo, com a questão da contadoria unificada, junto ao tribunal, que atrasa e muito a percepção de honorários. Esse direcionamento de valores para uma estrutura física inchada é o que faz nós termos uma das maiores anuidades do país até hoje. E isso precisa mudar. Nós precisamos ouvir os advogados, desinchar essa máquina e voltar a ter uma OAB que entrega serviços efetivos ao advogado, e não só um boleto, como uma das cinco maiores anuidades do nosso país. É isso que a Chapa 2 pretende fazer. Obrigado, candidata. Candidata Cláudia, 15 segundos para a sua réplica. Diferentemente da candidata que entende que nós estamos inchando o sistema OAB, a nossa meta nos próximos três anos, nós somos 51 subseções com 33 escritórios compartilhados e as demais terão escritórios compartilhados, oportunizando trabalho e recebimento de honorários aos advogados. Obrigada pela sua réplica. Candidata Vivian, 45 segundos para a sua réplica. Obrigada. Não é o escritório compartilhado que efetivamente te oportuniza trabalho. O que oportuniza trabalho ao advogado é não se sentir fragilizado em suas prerrogativas, não gastar tempo em busca de seus honorários serem fixados no mínimo legal, no 85 do CPC, por exemplo. E isso acontece porque essa destinação de recursos exagerada, a tamanho de instituição e não a serviços, como o aumento da Procuradoria de Prerrogativas e Honorários, que hoje é muito falha, muito escassa e burocratizada, demanda do advogado trabalhar com aquilo que ele não precisa. que efetivamente é a advocacia que ele deve visualizar no seu dia a dia e não ter que recorrer para ter minimamente os honorários que ele merece. Obrigado, candidata, pela sua réplica. Agora, a candidata Vivian encerra essa rodada perguntando para o candidato Hélio Brasil. Candidata Vivian, 30 segundos, por favor, para a sua pergunta. Muito obrigada. Doutor Hélio, nós tentamos chegar no número ideal, na chapa 2, de redução da anuidade do OAB. O senhor propõe 25%. Ocorre que, dada a falta de transparência da nossa instituição, nós gostaríamos de lhe questionar como o senhor chegou nesse valor, afinal de contas, os dados da nossa instituição não nos são disponíveis. Obrigado, candidata. Candidato Hélio, um minuto e meio, por favor. Obrigado, doutora Vivian, pela pergunta. Pergunta muito interessante. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é abrir a caixa preta da OAB. Nós vamos ter que fazer uma auditoria para ver aonde estão sendo gastos o nosso suado honorário. Porque, realmente, não há transparência, doutora Vivian. E a gente não consegue ver isso. Mas, nós vamos conseguir diminuir a anuidade. E como faremos isso? Com um aplicativo. Nós vamos criar um aplicativo que vai na palma da mão de cada colega advogado. E você vai acompanhar cada gasto da OAB. Cada PIX, cada transferência, cada contrato assinado pela OAB, você vai conferir na OAB e na CAASC. E vai poder opinar, dizer aonde você quer que seja gasto o seu honorário. Se você quer que seja gasto com patrocínio de Instagram e Facebook, onde aparece a imagem do gestor. Ou, se você quer que seja reduzida a sua anuidade, a suada anuidade que você paga. Que é, está entre as três mais caras do país. Isso não pode mais acontecer. Isso é um absurdo. Gastar-se dinheiro com supérfluos e com privilégios. Como, doutora Vivian, presentes, mais de meio milhão, como a vossa excelência disse. Mais de meio milhão em presentes e em brindes. Para uma meia dúzia de apadrinhados que estão na atual gestão. Então, isso nós vamos fazer, juntamente com o colega advogado. Na palma da mão, ele vai opinar aonde quer que seja gasto o seu dinheiro da anuidade. E, assim, reduzir a anuidade com um benefício direto para cada colega advogado. Obrigado, candidato. Candidata, agora, a sua réplica por 15 segundos. Doutor, eu vou insistir na pergunta de como chegar aos 25%, porque a palavra dada ao eleitor, de fato, ela tem muito peso e ela deve ser valorizada. Como o senhor chegou nesse valor de 25%, como o senhor garante a redução efetiva de 25%? Obrigado, candidata. Nós garantimos, obrigado. Nós garantimos a redução de 25% porque é o que está na lei. Como disse o doutor Gabriel Casap, ele colocou uma proposta de 500 reais da lei, só que a lei diz que tem a famosa, o ajuste, o reajuste anual, certo? E, assim, quando foi feita a lei, 10 anos atrás, hoje estaria em 25% o reajuste para acertarmos esse valor. Em vez de mil reais, 750 reais. E vamos fazer isso junto com você, colega advogado, colocando na palma da sua mão todas as despesas que a OAB vai fazer na próxima gestão. Você vai nos auxiliar a baixar o valor da sua própria unidade. Era isso. Obrigado, candidato, pela sua tréplica. O candidato Gabriel Casap solicitou o direito de resposta, que vai ser analisado. O candidato agora pela produção do debate, pelo Departamento Jurídico da TVBV, em breve, o senhor terá a resposta sobre o deferimento ou não do seu pedido de direito de resposta. Bom, nós vamos agora a uma rodada especial de perguntas aqui no debate com os candidatos à presidência da OAB Santa Catarina para corrigir a distorção que acabou acontecendo no primeiro bloco de perguntas entre candidato para candidato. Para nós começarmos a corrigir, então, a distorção, quem fará a primeira pergunta agora é o candidato Gabriel Casap, que pode perguntar, então, na produção, para a candidata Vivian Degann ou para a candidata Cláudia Prudência. Eu vou sortear aqui o nome de quem vai fazer, vai ter a resposta agora. Tá certo? Vamos lá. Então, quem responde a pergunta é a doutora, candidata a doutora Vivian Degann. Aqui está a apeleta. Candidato Gabriel, 30 segundos, por favor. Doutora Vivian, muito prazer mais uma vez estar dialogando com a senhora, que faz parte dessa atual gestão e esteve no sistema OAB por muitos anos. Queria saber da doutora, o orçamento da OAB é maior do que mais de 100 municípios de Santa Catarina. Se considerarmos recursos próprios, IPTU, ITBI, ISS, seria o 24º maior município de Santa Catarina. Lhe pergunto, com tanto dinheiro assim, a OAB entrega e acolhe o suficiente o advogado e a advogada? Obrigado, candidato, pela sua pergunta. Candidata Vivian, um minuto e meio, por favor. Obrigada. Inicialmente, acho que é importante a gente esclarecer que eu não faço parte do grupo atual da OAB ou da gestão atual, aliás, eu nunca concorri a cargo eletivo. Ocupei sempre posição em comissões temáticas da instituição. Isso é um ponto muito importante. E exatamente tanto quanto eu e todos os membros da minha diretoria, nós nunca participamos de pleitos eletivos da nossa instituição. Por isso, não somos o mesmo grupo, mas sim uma renovação dentro dos quadros da instituição. Sobre o acolhimento, nós temos uma diversidade de propostas. Nós temos que pensar muito no jovem advogado, que efetivamente está desacolhido, seja pelo valor que ele paga, mil reais de anuidade, 500 reais de taxa de ingresso, vai precisar também de um token para poder trabalhar. Não há como se trabalhar sem certificado digital. E nós temos a ideia de uma taxa única, reduzida exatamente para o jovem advogado. Além disso, melhorar a qualidade dos cursos da ESA. E a qualidade não fica só no ensino jurídico, mas também na capacitação dos nossos profissionais da advocacia para a gestão do seu escritório, para que consigam, de fato, sobreviver com dignidade da advocacia. É isso que a Chapa 2 pretende, é isso que nós queremos quando dizemos que vamos fazer a OAB que você quer dentro de uma plataforma extremamente plural, inclusiva, e que acolhe todos e todas as advogadas de Santa Catarina. Obrigado, candidata, pela sua resposta. Candidato Casap, agora o senhor tem 15 segundos para a sua réplica. Candidata Vivian, nós precisamos esclarecer para a advocacia catarinense. A sua chapa é, sim, formada por uma dissidência deste grupo que está na atual gestão. Não podemos mentir aos advogados e advogadas de Santa Catarina. Por que você não esclarece isso? Candidata Vivian, por favor, 45 segundos para a sua réplica. Nós não somos uma dissidência. Nós somos um grupo de advogados e advogadas que não estavam contentes com a atual gestão. De um modo geral, como a gente já comentou até no começo do debate, se há entre nós pessoas que de lá vieram também da atual gestão, porque viram que, de fato, há falhas na gestão atual e há necessidade de renovação e acreditaram, de fato, que a Chapa 2 tem as melhores propostas e traz consigo uma renovação com 20% de jovens no nosso conselho, muitas mulheres compondo todos os cargos possíveis, aliás, poderíamos até ter mais nessa atualidade. Efetivamente, somos a mudança e, por isso, digo, nós não somos uma mera dissidência. Nós não participávamos da gestão. Nós somos a mudança. Obrigado, candidata, pela sua réplica. Bom, vamos seguir em frente aqui com a rodada especial de perguntas. Antes de dar sequência a esta rodada, eu esclareço ao candidato Gabriel Casab que o seu pedido de resposta foi indeferido, candidato, porque houve apenas uma citação, mas não houve ofensa, conforme as regras do debate. Bom, vamos em frente agora. Nós temos que preservar, então, a isonomia do debate e, para isso, o candidato, vou sortear agora quem faz a pergunta, ou o candidato Hélio ou a candidata Cláudia vão fazer a pergunta e quem responde, ou o candidato Hélio ou a candidata Cláudia, para nós termos, então, a isonomia de três perguntas e três respostas para cada candidato. Ok? Vou fazer o sorteio aqui, então, de quem pergunta agora. A produção vai me avisando aqui por enquanto, tá bom? Quem faz a pergunta aqui, candidato Hélio Brasil, para a candidata... Vai dar problema da mesma maneira. Aí segue, eu só não respondo ao último. O Hélio não respondeu duas vezes, eu acho. Pois não, por favor, produção. Eu teria que perguntar para ele, eu acho. Isso, a produção me informou que um responde para o outro. Exatamente isso. Então, o candidato Hélio Brasil formula a pergunta para a candidata Cláudia Prudêncio, o candidato vai responder a terceira, porque cada um tem que responder três vezes. Espera aí, já está terminando o bloco? Isso, nós estamos dando sequência àquele bloco especial. Vamos dar sequência ao bloco especial. Portanto, agora, o candidato Hélio pergunta para a candidata Cláudia Prudêncio. 30 segundos, por favor. Mas eu acabei de responder. Por favor, candidato. Bom. Santa Catarina tem uma das anuidades mais caras do país. A chapa situacionista, ela defende que vai fazer uma anuidade zero a partir do cashback, que já era um sistema criado pela UB Federal. Então, estão dizendo que é novidade, mas não é. A candidata Cláudia Prudêncio tem inscrição em sete seccionais, sendo que a sua inscrição principal não é em Santa Catarina. A senhora conseguiu zerar a anuidade em alguma das seccionais? Obrigado, candidato. Candidata Cláudia, um minuto e meio, por favor. Bom, agradeço a pergunta. É importante responder, dizendo que na nossa gestão, já pelo quinto ano consecutivo, a nossa anuidade está congelada. Na nossa gestão, um trabalho em conjunto entre OAB e CAASC com o mesmo orçamento, nós oportunizamos o advogado e advogada catarinense, agora em janeiro, ter 10% de desconto. E realmente, uma das nossas propostas que tornará-se realidade é a OAB sem anuidade, uma OAB autossustentável. O advogado e advogada catarinense, que usaram os mais de 6 mil convênios da caixa de assistência, que nós temos ali em torno de 5% até 50% de desconto, ele lançará o seu CPF no estabelecimento empresarial e automaticamente irá reduzindo a sua anuidade. E mais, se ao final ele tem um valor, um gasto maior do que o próprio valor da sua anuidade, retornará em cashback. Não é uma promessa, já é uma realização em andamento. Nós já temos, agora nós somente iremos profissionalizar. Obrigado, candidata. Candidato Hélio, por favor, 15 segundos para a sua réplica. Ela não respondeu a pergunta. E por que ela não respondeu a pergunta? Porque é inexequível essa proposta. É inexequível. Ela tem inscrição em sete seccionais e não conseguiu zerar em nenhuma delas. A nossa é exequível. 25% de redução da anuidade. Obrigado, candidato. Candidata Cláudia, 45 segundos para a sua réplica. Tanto não é inexequível que quando eu assumi a gestão de 1º de janeiro de 2019, à frente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, nós tínhamos somente 200 convênios. Agora, hoje, nós temos mais de 6 mil convênios oportunizando o advogado e a advogada catarinense obter descontos. E já está em andamento. O que nós vamos fazer? Somente profissionalizar em departamento e poder informatizar. Advogado e advogada, acreditem na nossa proposta. Você terá, sim, a sua anuidade zerada com o uso dos convênios da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Obrigado, candidata. Então, agora, para a gente fechar essa rodada especial, o candidato Hélio Brasil formula a pergunta para a candidata Cláudia Prudenso. 30 segundos... Perdão, candidata... Inversão, por favor, eu peço desculpas. Candidata Cláudia formula a pergunta para o candidato Hélio Brasil. 30 segundos, por favor. Por favor. Doutor Hélio, na nossa gestão, nós reformulamos o sistema da advocacia da ativa. Implementamos a JG, nós aumentamos o valor 50% da tabela. Hoje o advogado e a advogada catarinense podem receber os valores sem mais precisar judicializar. Nós pagamos mais de 100 milhões. O que o senhor fará para a advocacia da ativa? Obrigado, candidata. Candidato Hélio, um minuto e meio, por favor. Muito obrigado pela pergunta, doutora Cláudia. Mas eu quero dizer que, na atual gestão, quando foi implementado o sistema de defensoria da ativa, a tabela de honorários da OAB, a tabela da defensoria, era maior. Foi diminuída em 200%, quase, com o representante da atual gestão. Inclusive, se salvo engano, é o candidato a vice-presidente da chapa situacionista. Estava lá. Foi ele que fez, juntamente com o tribunal, essa tabela que é irrisória, que aviltam os honorários dos advogados de Santa Catarina. Aqueles que trabalham, labutam no dia a dia, em todos os ricões desse Estado, em todas as subseções que estão lá, trabalhando em prol daqueles menos favorecidos. Então, a atual gestão diminuiu em 200%. E agora diz, não, nós conseguimos um aumento de 50%. E, mais do que isso, disseram que tinha um grupo de estudo, juntamente com o tribunal, para triplicar o valor da tabela de honorários. O que também não é verdade. Nós oficiamos ao tribunal e não há qualquer requerimento nesse sentido no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, mais um engodo da chapa situacionista que não vai conseguir fazer o que promete. Só balela, fala muito, faz pouco e custa muito caro. Obrigado, candidato. Candidata Cláudia, 15 segundos para a sua réplica. Colega advogado e advogada, a chapa 4 Mais Avanço Mais Futuro irá triplicar o valor da tabela dos honorários de ativos, oportunizando aos mais de 9 mil colegas que atendem a advocacia da ativa. Obrigado, candidata. Candidato L, 45 segundos para a sua réplica. Bom, novamente, continua com o mesmo discurso. Como dito, foi a própria chapa situacionista que, juntamente com o Tribunal de Justiça, formulou essa tabela de honorários. Essa tabela baixíssima, alvitante, dos honorários dos advogados catarinenses. Nós, quando éramos presidentes da Associação dos Advogados Criminalistas, recorremos até o STJ e conseguimos fazer uma uniformização de jurisprudência para aumentar o valor dos honorários de ativos pagos nos processos criminais. e conseguimos isso sendo amigos curi e a OAB, infelizmente, não estava nesse processo. Então, nós fizemos e eles não fizeram, só reduziram. Obrigado, candidato. Então, com esta rodada especial, nós agora vamos para a última parte do nosso debate com os candidatos à presidência da OAB Santa Catarina. Vamos para as considerações finais. Cada candidato vai ter um minuto para fazer as considerações finais e a ordem para essa etapa vai ser definida por sorteio que eu vou fazer a partir de agora. Quem começa, então, com as considerações finais nesta última parte do nosso debate é o candidato doutor Hélio Brasil. Candidato, um minuto, por favor. Amigos e amigos da advocacia, colegas advogados, após tudo o que foi debatido hoje, nós temos dois caminhos a seguir. O caminho do continuismo, de uma OAB cara, de uma OAB com falta de transparência, de uma instituição que perdeu a sua credibilidade. E o caminho da mudança, da verdadeira mudança, de uma OAB transparente, de uma OAB independente, a partidária, mais humanizada, que se preocupa com todos os advogados e advogadas. Uma OAB que é para todos. Por isso, eu peço o seu voto, para que nos ajude a fazer a mudança que a nossa instituição sempre necessita, para que juntos, no dia 25 de novembro, façamos a mudança necessária para o OAB de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, candidato, pelas suas considerações finais. Vamos sortear agora o próximo candidato ou candidata que vai, então, fazer as considerações finais. Quem vai se dirigir, então, para fazer essas considerações finais é o candidato doutor Gabriel Casap. Candidato, o senhor tem um minuto, então, para as suas considerações finais. Por favor. Quero aqui externar toda a minha gratidão por este momento, por estar aqui podendo fazer uma altercação, um debate que é a essência da nossa profissão. Seria muito melhor se nós tivéssemos tantos outros para mostrar a advocacia catarinense quem realmente entende que a ordem das advogadas e advogados do Brasil não é só dos advogados, mas é também da família, daqueles que lutaram para formar seus filhos e esperam de nós apoio real em suas carreiras, relegando os empresários da advocacia e devolvendo a entidade para aqueles que estão no chão de fábrica da nossa profissão. A OAB é mais do que ser apenas uma defesa do corporativismo de classe. Ela é uma entidade essencial na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. É por isso que eu te convido, caminhe conosco, você cabe neste coletivo. Vamos fazer uma OAB plural, democrática, inclusiva, e essencialmente colorida. Obrigado, candidato, pelas suas considerações finais. Quem agora fará uso da palavra, vamos ver aqui no sorteio, é a candidata doutora Vivian Degas. Candidata, um minuto para suas considerações finais, por favor. Muito obrigada. Primeiramente, eu agradeço à TVBV por esse espaço, como disse nosso colega agora, extremamente democrático. nós precisamos falar e escutar e discutir de fato que OAB nós queremos. A OAB que eu quero, que vocês querem, advogados e advogadas de toda Santa Catarina, com certeza é uma OAB que inclui, que aproxima as subsessões, que dá liberdade de ação, inclusive liberdade política. OAB que realmente tem uma liberdade política na subsessão e que faça com que todos participem. Efetivamente, uma OAB com uma anuidade de fato justa, reduzida, mas reduzida com responsabilidade e sem qualquer tipo de contrapartida. Reduzida também no seu plano de saúde, que faça com que advogados e advogadas consigam trabalhar e realmente viver dignamente da advocacia. Obrigado, candidata, pelas suas considerações finais. E com o agora, vamos aqui para a nossa urna para mostrar que a próxima candidata a fazer as considerações finais é a candidata Cláudia Prudêncio. Candidata, um minuto, por favor, para as suas considerações finais. agradecer a oportunidade dizer que seria uma presidente de homens e mulheres de ordem que dia 1º de janeiro de 2022 eleita, pouco importa, chapa 1, 2, 3 ou 4. Nós acolheremos a todos sem qualquer distinção. Neste triênio, o nosso foco será a implementação do programa mais honorários no bolso do advogado e da advogada catarinense, amenizando as despesas e criando, trazendo mais receitas, como a OAB sem anuidade, o SOS morosidade judicial, vamos triplicar o valor da tabela dos honorários do ativos, vamos criar o piso ético regional. 50% de desconto da nossa jovem advocacia sem qualquer mais escalonamento. Peço a todos o voto na chapa 4, mais avanços, mais futuro, no dia 25 de novembro. Obrigado, candidata, pelas suas considerações finais e com isso nós terminamos o debate com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Estiveram com a gente os candidatos Hélio Brasil, Vivian Degã, Gabriel Casap e Cláudia Prudêncio. Em nome da TVBV, eu agradeço aos candidatos pela participação neste debate e a você que nos acompanhou também pela audiência. Muito obrigado, uma boa tarde para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho